Eu estou aqui emocionado, na ladeira do, como que eu vou falar, Pelourinho, né? Estou diante da escadaria onde foi filmado o Pagador de Promessa, onde Zé Dubu, eu não tô aguentando falar não. Tá emocionado realmente. É, você pode rir até de mim aí, mas é emocionante estar aqui. Eu vou subir, o Zé Dubu com a cruz aqui, queria subir pra penetrar com a cruz pra entregar a Santa Bárbara que tá dentro da igreja e o padre não deixava entrar e tal. Aquela história toda e tinha um barzinho aqui do lado, aqui onde o bonitão, o bonitão fazia a vida com as mulheres, era o cafetão, né? É o bar do carro. É, por aqui, né? Eu não lembro, assim, no filme não. Mas a escadaria aqui é esse perfeito. Eu vou subir pra ver, vamos subir. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Mas ele fazia um gesto aqui, ó, com a cruz aqui subindo, né? Nessa escadaria assim, ó. E a noite chegava e ele ficava esperando o dia arraiar no dia seguinte pra... Como que fala? Ele dormia aqui, ó, sentava aqui, ó. Nesse ponto assim, né? E ficava com a cruz aqui, dormindo aqui, ó. Parado aqui. O Zé do Burro. E vamos lá. E aí, subindo aqui. E aqui ficavam as moças vendendo o Acaragé. As moças, não as baianas, né? Acaragé, e apoiando ele. Pra que ele penetrasse com a cruz dentro da igreja. E o padre, parece que foi Valmor Chagas que fez o... Valmor Chagas em Dejava. Fecha a porta. E ele aqui, ó. Parava aqui e cada dia era uma... Era uma história pra contar. E aqui, ó. Ele batia com a cruz na porta da igreja. Custe o que custar! Inicia subindo, goiado e tal. Implorava o padre. Pra entrar naquela porta ali. E o padre não deixava. Até que para o final, numa confusão de ginga e de capoeira, ele foi atingido por uma bala perdida e morreu. Aí as pessoas que estavam dançando capoeira, os capoeiristas, não sei se fala assim esse termo, colocaram ele em cima da cruz e arrebentaram a porta da igreja e entrou com ele na igreja. E o filme termina dessa forma, um dos melhores filmes brasileiros que eu já assisti.